E aí, fala galera, beleza? Bernardo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E galera, no vídeo de hoje estamos de volta com o rumo ao estrelato aqui no PES 2018 pra vocês E hoje eu tô muito feliz porque vamos jogar a Copa do Mundo Essa será a terceira Copa de Bernardo Júnior, se Deus quiser, vamos tentar buscar o tricampeonato E teremos a chance de ser o melhor jogador do mundo Porque no último episódio o Bernardo Júnior perdeu a UEFA Champions League E falando na UEFA Champions League, vocês falaram no último vídeo Pra deixar o Benfica somente quando a gente ganhar a UEFA Champions League Então vamos continuar essa temporada e falando em temporada, recebemos uma nova oferta do Benfica Mais um ano de contrato, vamos assinar isso daqui E mais uma vez teremos a chance de ganhar o título jogando aqui no Benfica Falando no Benfica, vocês falaram no último vídeo que tá na hora de Bernardo Júnior usar de volta a camisa 10 Eu tô usando a 21 e agora eu vou usar a 10, o Bernardo Júnior, o camisa 10 está de volta, beleza? Além disso, todo mundo comentou pra mudar a posição e jogar como MAT, ou seja, como meia atacante Porém no Benfica não tem essa opção de meia atacante, então não dá pra jogar E na seleção brasileira eu acho que também não tem Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer o pedido pra jogar aqui como meia atacante e também como centro avante E aí dessa forma vai depender do estilo de formação tática do Benfica e também da seleção brasileira E eu sei que vocês falaram que a carequinha de Bernardo ficou muito feia, cara Então bora mudar o novo visual, afinal vamos jogar a Copa do Mundo E o Bernardo Júnior merece um novo estilo, né cara? Agora sim eu acho que ficou bacana A barbinha, o penteado do lado aqui, esse cabelo castanho, tem essas visas também Eu acho que agora vai, se vocês não curtiram, digam aí nos comentários Galera, então bora fazer o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês aqui Que serão hoje 3 jogos aqui na fase de grupo da Copa do Mundo Vamos jogar contra o Chile, contra a Suécia e também contra a Croácia Os dois melhores times de cada grupo, no total são 8 grupos se eu não me engano Avança pro mata-mata aqui da Copa do Mundo até chegar na grande final Então hoje finalmente chegou o dia da estreia da seleção brasileira aqui na Copa do Mundo E quero mostrar pra vocês que não gostei da decisão do técnico Eu vou jogar com a 9, cara Eu pedi a 10 e ele não liberou Será que Bernardo Júnior perdeu a moral? Olha aqui em número preferido, não tem como nem pedir a 10 Porque o Malcom não aparece a opção de escolher Então o Bernardo Júnior na seleção brasileira vai jogar como centro-avante Pelo que eu vi, não tem como jogar como MAT, que é meio atacante, né cara? A seleção brasileira vem com o Neymar, vem com o Malcom Parece que é o jogador mais importante da seleção Não sei porquê, tem o Miranda ali na zá Tem o Fernando Braz aqui no gol E o Thiago Silva e o Zé Roberto como lateral esquerdo Verão 93 Bom galera, vamos lá pra nossa estreia aqui da Copa do Mundo Bora tentar buscar o tricampeonato jogando aqui na seleção brasileira E seja o que Deus quiser, primeira partida contra a China Partiu! E bora pro jogo! Bem-vindos ao primeiro jogo da fase de grupos da Copa Internacional As arquibancadas literalmente tremem com a festa dos torcedores Isso acontece quando os jogadores finalmente pisam no gramado Com um tempinho, o público fica... Etimo tem o que será Ah, pinta o árbitro, rola a bola, começa o jogo E agora inicia mais um novo desafio aqui na Copa do Mundo Cara, Bernardo Gini é um cara bem experiente Tá jogando a sua terceira Copa do Mundo, já foi campeão de duas, já é bicampeão E hoje temos a chance de entrar em campo e tentar ser o melhor jogador do mundo Já que Bernardo Gini perdeu a Champions League Para o lado, ó, já deu o chutão lá na frente, botou pra correr, saiu o goleirão Saiu esquisito Tocou pelo meio, agora Neymar, devolve de novo Lá vem Bernardo Gini, carou a marcação, foi pra cima Tentou o corte, tentou driblar Bernardo Gini, só chutar no cã Pegaram a bola dele Lançou lá na frente Olha o chute pro gol Caramba, maluco Olha lá, passou sozinho, camarada Nossa, o goleiro também frangou, hein, cara Não, olha só o que ele fez, cara Dois a zero, velho Não, só pode estar de sacanagem, cara Girou Olha isso Três a zero Três a zero Sinceramente, não dá pra acreditar, cara Três gols Três gols Vai, vai, vai Beleza Girou Ele tenta encontrar alguém pra receber Toca pra mim Chuta pro gol Bernardo Boa Faz o de honra, meu garoto Manda a dancinha do Griezmann Vai, boa Passa Passa, filhão Passa, filhão Chuta pro gol Mentiroso Pelo jogo Chuta, Bernardo Pro gol Vambora, 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 vambora Vambora Entregou a paçoca Passa Passa Passa, vai Toca a bola, seu fominha Toca a bola, seu fominha Pelo amor de Deus O sofrimento pra ganhar alguma coisa Vai, filhão Vai Chuta pro gol Bernardo Júnior Não é possível Que isso Falta mais garra desse time, mano Olha o passe Olha o toque Olha a bomba O que que é isso Nunca na história A seleção brasileira passou por esse momento tão difícil Jogo contra a Suécia Temos que vencer Se a gente perder ou empatar, estamos fora Fora da Copa do Mundo Tô passando Toca Malcom Vai, Bernardo Vai, Bernardo Júnior Boa Corotou Vai, ganha Eita Ganha, Bernardo Chuta pro gol, fominha Aqui, aqui, aqui Dominou Foi pênalti Foi pênalti, né Não, peraí Eu tô na frente do cara E o juiz marca falta de ataque Alguém me explica a lógica Cara, tá difícil demais Tá difícil demais Bola na área Ibrahimovic E quem vai bater a falta Não sou eu Neymar Neymar toca em mim Vai, Neymar toca em mim Bernardo Júnior Olha o gol Chutou fraco demais, cara Não, 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 não Ei não, Ibrahimovic O que que sabe agora Bernardo Júnior pediu Zé Roberto Nelas Tentou subir Bernardo Júnior Olha o toque de cabeça Pro gol Finalmente, galera No último segundo do primeiro tempo Tirou selfie do novo visual, mano Olha lá o lançamento do Zé Roberto Subiu o Bernardo Júnior Calma Que beleza, hein Que beleza de passe Malcom domina E chuta de primeira Preparou Chutou Pro gol Aí, cara Ó Malcom mandou a torcida Ficar calada, rapaz Volta, volta, volta Volta perto aqui, nós Que isso, mano Que que é isso Olha o toque No Ibrahimovic Chutou Pra fora Ó, galera Pelo jeito Entrou o Vinícius Júnior No lugar do Neymar, hein Bernardo Júnior Tocou pegar Tabelinha Por cima Por cima Domina Bate pro gol Pra fora Vocês não tem ideia Do que é marcação Em cima do Bernardo, cara Olha O que os caras Faz com esse maluco Tocou a bola Maravilha, maravilha, maravilha Belo passe Foi pra frente Ganhou Ainda ele Ainda ele Tocou de calcanhar Vai na manha Dribou legal Lança na frente Bernardo Júnior Domina Bate pro gol Na trave E é fim de jogo Vitória de 2x0 Essa é a seleção brasileira Que todo mundo quer ver jogar Cara Bernardo fez gol Deu assistência Foi eleito o melhor jogador da partida E eu tô bem na fita, né Dois jogos Dois gols Mais um resultado surpreendente Agora Subimos pra terceiro Vamos pro tudo ou nada Bélgica e Equador França e Paraguai Bolívia e Inglaterra Argentina e Espanha Japão Polônia Alemanha Que se cuide nessa última rodada Senão vai ficar de fora, hein, cara Croácia e China liderando o Grupo A E vamos lá pro tudo ou nada Contra a Croácia Que é o líder do Grupo A Se a gente ganhar Estamos classificados Para o mata-mata Da Copa do Mundo, cara Só depende da gente Temos que vencer Partiu E bora pro jogo O cara demora toda a vida pra tocar E quando toca, toca errado ainda E girou bem A Croácia tá mostrando um bom futebol Tá indo pra cima Tentou o corte Pelo menos Bateu pro gol Vamos que tem jogo Vamos que tem jogo Vai, Bernardo O Gino só toca Que beleza Que beleza de passe Que beleza de passe, filho Mano Olha o toque de cabeça pro maluco Só protege isso Agora Opa Ganhou Agora chuta Agora Agora chuta, né Assim também não Tocou pelo meio Virou na ponta pra Neymar Júnior Tentou devolver Toca, Neymar E aí Limpou Bate de direita pro gol Pra fora Isso Boa Partiu, Bernardo Limpou Bate de esquerda Tocou aqui em mim Isso, vai Tocou legal de novo Pegou bem Vira o jogo Que maravilha Que maravilha Chuta, Bernardo Chuta essa bola Por favor Meu pai do céu, velho Pegou legal, hein Pegou e tocou Foi fominha não Já tô passando Bate pro gol Tira, mano Vamos lá, Bernardo Gol de cabeça Gol de cabeça Chega, 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 chega Bernardo Júnior De cabeça pro gol De novo pra fora Vem bola na área Bernardo Júnior subiu Meu pai do céu Vira o jogo Vira o jogo rápido Bola linda na frente Já chega batendo Já chega chutando Por gol Falta pouco pra terminar a partida Só não pode levar o gol Só não pode levar o gol Galera E apita o árbitro Fim de jogo Estamos no mata-mata Da Copa do Mundo Amigo Se a fase de grupo Foi assim Ganhando na raça De 1x0 Contra a Croácia Imagina Como que vai ser O mata-mata, hein Meu amigo Valeu Vamos lá Capitão é o Zé Roberto É, quem ganhou Ganhou Quem não ganhou Não ganha mais Camarões consegue a vitória Temos a França empatando também A Inglaterra tem outro empate A Argentina ganha E cadê a Alemanha A Alemanha empata A partida E agora, mano Brasil e China A China que ganhou do Brasil O que que é isso A Bélgica Camarões também avança França e Paraguai Bolívia e Inglaterra Dinamarca ficou de fora A Argentina e Espanha Já era novidade Japão e Polônia A Alemanha perde No salto de gols A Alemanha tá fora Da Copa do Mundo Holanda e Estados Unidos Itália e a Suíça Também vai Pro mata-mata Da Copa do Mundo Bom, galera Então é isso Chegamos ao final De mais um vídeo E amanhã voltamos Com o mata-mata Aqui da Copa do Mundo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como que ficou As eliminatórias Do mata-mata Vamos pegar o Camarões O nosso grupo também tem A França e Inglaterra A Argentina e a Polônia A Holanda e a Suíça Do outro lado A Bélgica e a China Bolívia e Paraguai Japão e Espanha Itália e Estados Unidos Eu acho que vai dar Brasil e Itália Na grande final É bom sonhar, né, meu garoto? Só que antes Temos que passar Pelo Camarões Galera, me sigam No Facebook, Twitter e Instagram Se inscrevam no canal Para receber o próximo vídeo Amanhã, às 10 horas Tem a próxima fase Da Copa do Mundo Um grande abraço Do Bernardo Valeu Falou E tchau 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 Tchau